Chegamos a estação Iam Chegamos! Já? Desculpa, eu apaguei No fim, a viagem foi maravilhosa Achei! Acharam que era só voltar no dia seguinte e estaria tudo bem? Largou a namorada em casa pra isso? Que nojo! Peraí, Ruka! O que você tá fazendo aqui? Tinha alguma coisa estranha na ligação ontem Então eu atazanei a Miny até ela falar a verdade E despenco até aqui pra isso? Você acha que pode usar um vestido branco depois dessa, sua safada? Como é que é? O que você tá fazendo? Nenhum chupão, cadê? Não tem nenhum chupão Você entendeu tudo errado, Ruka Armaram pra cima da gente Mas o João viveu Você vai voltar pra lá pra passar a noite comigo, tá? O que? Agora isso não tem como Ah, tem como sim, senhor A gente vai fazer tudo o que vocês fizeram de novo, seis vezes Mas eu já disse que a gente não fez nada Não vai ficar ou pra cima de mim Vocês são um homem e uma mulher adultos É sério, a gente só veio até aqui pra filmar Tizuru, fala pra ela, vai Eu vou ao banheiro Volta pra cá Clã, dessa vez o Kazuya não teve culpa A Ruki é uma figura Ela tretando com a Tizuru e perguntando do chupão é muito engraçado Se gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal Muito obrigado por assistirem até a próxima Fuii Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau